Olá pessoal, bom dia! A palavra de hoje vem de Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir. Começa assim, E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? O doutor pergunta, como leis? E Jesus responde, ele responde e disse, Amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, De todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, E ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem? Fazer isso e viverás eternamente. Quem nos diz de hoje, é capaz de cumprir a primeira lei, É o primeiro mandamento, para se ter a salvação. Deus disse que se você fizer esta, Todas as outras, estarão juntas. São dez mandamentos que Deus nos deu. Porém, se cumprir essas, O resto, estarão todas cumpridas. Por quê? Quem é capaz de amar Deus, Sobre todas as coisas, Com toda a tua força, Com todo o teu entendimento. Quem é capaz de amar o próximo, Como a ti, Como a eu mesmo. Quem de nós somos, Nos dias de hoje. Nos dias de muita falta de amor, Compaixão, De misericórdia pelos outros. Quem seguir essa parábola, Está sim fazendo a vontade do Pai, Em todos os sentidos. Pense nisso. Tente cumprir, Nem que seja um pouquinho. Tente fazer a vontade daquele, Que te salva, Que te protege, Que te dará vida, Que faz de ti, Um vencedor eterno. Que a paz do Senhor, Esteja com você. Um beijo no seu coração, E até o próximo vídeo, Se assim o meu Deus permitir. Se assim o meu Deus permitir. Tira-se.